Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que comigo, que a graça de Deus estamos bem, minha família, meus vizinhos, nós estamos bem, graças a Deus. E eu sei que o Senhor vai dar vitória pra nós. Vamos ficar firme, tá passando. Esse problema que o mundo está enfrentando, está passando. Isso aí foi pra gente se unir mais, foi pras famílias se unir mais dentro de casa, né, hoje eu vi o testemunho de uma mulher que fazia tempo que ela não comia na mesa com seus filhos e agora ela está tendo essa oportunidade, né, reunir com o marido, marido com a esposa, algo que vocês teriam que fazer, estão fazendo tudo junto agora, né, a família se unir, aprender a buscar o Senhor, aprender a ensinar as crianças a buscar Deus, porque a palavra de Deus diz assim, ó, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, né, ensina o menino, né, diz a palavra, o caminho que ele deve andar, que ele cresce, se ele se desviar ele volta pro caminho, tá bom? Então vamos se unir cada dia a mais, eu peço a Deus que Deus continue abençoando cada um de vocês, tá bom? É o que mais eu desejo, ter notícias boas de vocês, que vocês são meus amigos, vocês são pessoas que ouvem o pouquinho que eu falo quando o Senhor manda, tá bom? Quem gosta, me perdoe quem não gosta, tá bom? Um dia você vai passar a gostar, porque esse Deus é maravilhoso. Hoje eu queria fazer com vocês uma delícia de maçã, é um bolinho que vai mais maçã do que, ele não vai trigo, ele não vai açúcar, tá bom? Aí se você quiser colocar, se você quiser colocar açúcar por conta própria, você pode pôr. Aqui, ó, aqui eu já bati, ó, uma clara e meia, tá? Eu vou bater mais um pouquinho pra gente conseguir. Esse aqui, ó, é o ponto dela, tá, ó, tá? Tá? Conta assim firminho, tá bom? Ó, presta atenção que esse bolo é muito bom. É bolo, eu não sei falar o que é, é uma surpresa, muito boa, sabe? Agora eu vou colocar aqui, ó, a gema, viu, ó? Uma gema, porque a receita grande, a receita grande vai três ovos, sabe? A receita grande. Aqui não vai, aqui não vai açúcar. Se você quiser colocar açúcar, fique à vontade, tá bom? Ó, eu vou bater mais um pouquinho, espero que a minha batedeira coopera também. Não queria desligar mais. Ó, agora eu vou colocar, você pode colocar, aqui é maizena, tá? Amido de milho, tá bom? Eu vou colocar aqui, porque ele vai uma xícara. Então, eu não vou colocar isso aqui todo, vou deixar um pouquinho aqui. Aqui é amido de milho. Se você quiser colocar leite em pó, você pode colocar, tá bom? Ó, o nosso bolo, o que vai é isso aqui, ó, tá vendo? Eu não pus açúcar, tá bom, gente? Porque vai bastante maçã, a maçã solta o docinho dela, tá? E eu tenho um pronto aí, já que eu deixei pronto, pra vocês verem. Você pode colocar polvilho, polvilho doce, tá bom? Você pode colocar polvilho doce. Não vai fermento também não, viu? Só vai. Aqui eu separei uma clara, né? Uma clara e meia. Você tem como fazer isso, porque eu quis fazer um bolo pequeno. Eu não quero fazer bolo muito grande, agora nós estamos na época que ninguém visita ninguém, então acaba perdendo as coisas, sabe? Assim mesmo eu vou ter que congelar isso, ó, a massinha, tá? Eu vou pôr mais um pouquinho, porque aqui não tem uma xícara. Mas você vai pôr meia xícara de leite em pó, ou você vai pôr meia xícara de maicena, ou amido de milho, que seja, né? Ou você vai colocar meia xícara de polvilho doce, tá bom? Mas eu já fiz com o leite em pó e estou fazendo agora com o amido de milho, tá bom? Ó, que massa linda que fica, tá certo? Agora eu vou colocar aqui. Eu tenho aqui, ó, uma... Eu vou fazer nessa vasilha aqui, tá? Porque o que eu fiz foi nela, pra vocês verem. Eu lutei ela com um pouquinho de trigo, ou farinha de arroz, ou amido, tá bom? Ó, eu vou pôr aqui dentro, tá? O outro que eu fiz, vocês vão ver agora, ele foi assado nessa vasilha, tá bom? É uma canecona que pode ir no forno. E eu faço quase tudo nela, porque, né, gente, que é sozinha, é melhor, né? Vasilhas assim. Ó, agora, eu vou colocar aqui, ó, maçã, tá bom? Vou cortar ela, deixa eu pôr mais aqui pra vocês verem. Tá vendo, né? Ó, eu vou cortar a maçã, pedaço pequeno, tá? E vou deixar aqui dentro. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Ó, ela vai bastante a maçã, por isso que não precisa você pôr açúcar, tá bom? Não tem necessidade de você pôr açúcar. Se você quiser, pode pôr também, viu? Mas com o leite, com o leite em pó, ele vai ficar bem mais docinho. Ó, eu vou colocar... Eu pus meia maçã, e essa maçã, ela é grande, tá? Ó, vou pôr mais um pedacinho de maçã. Vocês façam, não vai fermer, faz grande, dobre a receita, tá bom? Eu vou colocar a receita pra vocês verem. Ó, agora, esse pedaço aqui, ó, eu vou cortar no meio, tá? E vou pôr aqui no meio, aqui, ó. Tá bom? Ó. Ela vai soltar o docinho dela, delicioso. Eu vou mostrar pra vocês já, tá bom? Vou mostrar. Porque vale a pena. É um bolo delicioso. Faça grande, tá bom? Eu tô fazendo pequeno, porque é só eu, né? Então, é até pecado jogar as coisas fora, né? Ó, eu vou pôr aqui esses pedacinhos de maçã, tá bom? E vocês vão ver já. Já, já eu mostro, viu? Quero que vocês gostem do que eu faço. É... Procuro fazer coisa novidade, sabe? E esse daqui, você não precisa botar açúcar. Não precisa botar fermento. Se você tem um leite em pó aí na sua casa, faz com leite em pó. Eu vou deixar na descrição do vídeo, certinho, a receita grande, viu? Essa daqui é meia receita. Aí, depois, vocês dividem. Deixa eu mostrar pra você, que eu vou pôr pra assar. Ó. Esse daqui, ele vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Ó. Aí, depois que ele vai assar, a maçã vai soltar o sumo dela, tá bom, ó? Vocês estão enxergando direitinho? Aí, tomara que sim, né? Ó. Agora, eu vou mostrar ele pronto, viu? Vou pôr aqui, que eu vou pôr pra assar. E como ele não tem fermento, não tem problema. Você pode... Você pode esperar um pouquinho. Ó. Aqui, ele tá aqui assadinho, ó. Eu fiz um bolinho pequeno, que é pra mim. Ó lá a maçã lá no meio, tá vendo? Tá vendo? Eu fiz agora à tarde, pra me apresentar pra vocês. Aqui, ó. Tá a maçã aqui no meio. Do jeitinho que eu... Tá vendo? Ó. E eu fiz aqui... Tudo isso aqui, ó, é maçã que tem dentro dele. É naquela caneca que eu fiz, tá bom? Ó, agora aqui eu fiz um mingauzinho de maisena, ó. Tá? Aquele mingauzinho que eu ensinei outro dia. Um pouquinho de leite, um pouquinho de amido. Se quiser botar açúcar, você põe. Se quiser botar adoçante, você coloca. Aí, depois que ele tiver frio, você põe um pouquinho de leite, de creme de leite. Eu vou pôr aqui do lado, aqui, ó. Porque eu quero esse... Eu quero esse bolinho com creminho, tá bom? Não é necessário vocês fazerem. É que eu quero assim, tá bom? Vocês fazem. Porque fica assim, tipo, num bolinho recheado. Tá bom, gente? Ó. Só que fica bonitinho também. Tá, ó. Ó. Eu vou mostrar já. Eu vou colocar um pouquinho de canela. Tá bom? Como eu gosto de canela, eu vou pôr um pouquinho. Ó. Aqui. Vou botar um pouquinho de canela. Porque a maçã, a maçã, ela combina. Deixa eu pôr um pouquinho aqui no meio pra enfeitar aqui. Fica bonitinho, né? Ó. Então, o prato que eu queria fazer é esse, tá bom? Eu vou pôr mais um pouquinho de maçã aqui do lado. Que esse bolo, ele tem muita maçã. E isso é muito bom, tá bom? Ele não tem açúcar. Então, o açúcar dele é da própria maçã. Viu? Ó, eu vou pôr aqui do lado mais uma maçãzinha. E ela vai pra geladeira, vai gelar, vai ficar uma delícia. Tá bom, gente? Eu quero que vocês façam, porque é uma receita deliciosa. Aqui no meio é a maçã. Vocês viram, né? Quer dizer, sem problema. Vocês entenderam como que é? Você vai colocar a receita inteira... Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Tá vendo? A maçã tá lá no meio. Ela assou, tá? Ela assou no meio. Depois você põe a massinha, você põe a maçã picadinha. Você põe... Pode pôr a metade da maçã dentro. Ou uma maçã inteira. Como meu bolinho aqui é pequenininho, eu pus a metade, tá bom? Ó. Olha aqui. Viu? Ó. Agora ela vai pra geladeira. Tá? Porque eu não pus na geladeira ainda. Tá bom? É... Você vai colocar uma xícara de leite em pó. Uma xícara de leite em pó. Você vai colocar a xícara de leite em pó. Você vai pôr três ovos. Bater as claras em neve. Tá bom? É que aqui eu fiz meia receita. É... Bata as claras em neve. A hora que a clara estiver em neve, você mistura a gema. Aí depois você coloca uma xícara de leite em pó. Ou uma xícara de amido de milho. De amido... De amido ou maisena. Tá bom? Milho não. Tá bom? É milho também, né? Você... É... Aí você vai mexer. Não vai botar açúcar. Não vai precisar colocar o pó royal. Tá bom? Não precisa você colocar. E você vai mexer. Depois você vai picar as maçãs. Coloca no meio. Que nem eu fiz aí. Aí depois você vai pôr uma maçãzinha no meio. E pôr pra assar. Tá bom? Depois pode deixar uma massa mais consistente. Se você quiser. Viu? Esse daqui eu quis daquele jeito ali. Mas se você fizer com leite em pó. Ele vai dar a medida certa. O docinho certinho. Tá bom? Vocês façam. É uma delícia. Aí eu fiz esse mingauzinho. E pus... Agora eu vou pôr aqui, ó. Na geladeira. Tá, ó. E na hora de cortar o pedacinho do bolo. Eu vou comer o pedacinho do creme junto. Tá bom, minha gente querida? Não fique desanimado. Fiquem contentes. Viu? Que o Senhor quer ver vocês alegres. Tá bom? Alegre com a família. Aproveita a família que tá junto. Né? É tão bom. Deus tá dando oportunidade pra nós. Ficarmos junto com as nossas famílias. Tá bom? E o Senhor está no controle. Fica tranquilo, tá? Deus proverá. Né? Noé não ficou 40 dias na barca com a família dele, com os bichinhos, tudo? Vamos ficar também. Vamos aguentar um pouquinho. O Senhor Deus vai dar vitória pra nós. Vamos sairmos com mais, assim, sabedoria pra rua, entendeu? Se é pra usar máscara, vamos usar máscara, né? Vamos fazer. E vamos obedecer o Senhor. Isso é o mais importante de tudo. Gente, fica com Deus. Até a próxima receita, se Deus assim nos permitir, tá? Que o Senhor Deus, Ele renova nossas forças toda manhã. Enquanto a gente dorme, Ele tá cuidando de nós. Viu? Ele diz que enquanto os meus dormem, Ele tá preparando o dia de amanhã. Fique tranquilo, tá? Tudo está no controle do Senhor, tá bom? A arca tava lá cheia da família de Noé. Tinha os bichos. Algumas pessoas não acreditaram, né? E se deu mal. Então, vamos acreditar na palavra. Vamos acreditar em quem sabe das coisas, não é verdade? Vamos obedecer. Se nós não obedecermos as pessoas que estão à volta de nós, como nós vamos obedecer Deus se nós não vemos, né? A gente não tá vendo o Senhor. Temos que obedecer as autoridades. A palavra fala isso, né? E vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, tá bom? Façam esse bolinho delicioso. Aproveita fazer as coisas junto com a sua família. Um beijo no coração. Um beijo pra cada família. Eu amo cada um de vocês. Vocês podem ter certeza. Se inscreva. Passa essa receita pra frente. Dê um joinha, tá bom? Fica com Deus. Fique à vontade. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Eu não quero nada forçado. Quero tudo que seja do jeito que o Senhor mandar. Tá bom, minha gente querida? Um beijo pra vocês. Acalma o coração. Aquetai-vos e saibam que o Senhor é Deus. Fique com Deus. Um beijo pra cada um, pra cada criança. Que os casais ficam cada dia mais unidos na presença do Senhor. Beijo, gente. Beijo, gente.